Gente, olha só essa história, um homem de 59 anos, ele foi abordado pela Guarda Municipal de Gravataí depois de uma denúncia anônima. Ele estaria estragando, depredando os brinquedos de uma praça lá em Gravataí. Mas, não era nada disso que um serralhê fazia no local. Olha essa história aí, que bacana. Muitos espaços públicos sofrem com a depredação. Por isso, quando funcionários da Guarda Municipal de Gravataí receberam uma ligação de que um homem estaria destruindo brinquedos nesta pracinha, não ficaram surpresos. Mas, ao chegarem na Parada 72, eles não acreditaram no que viram. O colega, quando a gente chegou no local, presenciou o senhor aí, consertando. É uma situação totalmente diferente ali. Deu para ver ali que ele estava fazendo um serviço voluntário, né? E o senhor que está de parabéns, né? Assim que entenderam o que estava acontecendo, os agentes municipais baixaram a guarda. É uma sensação de alegria ali, né? Saber que ainda tem cidadão de bem na cidade, fazendo esse trabalho voluntário e que a gente possa voltar a acreditar. Talvez um dia melhore as coisas por aqui. Morador do bairro há cinco décadas, Paulo Roberto Espíndolas, de 59 anos, aproveitou as horas de folga para consertar os brinquedos da pracinha que o filho frequentou quando pequeno. E também um dos aparelhos da Academia ao ar livre. Isso aqui não foi feito para bonito. É para a gente usar, fazer exercício, para melhorar a saúde, a qualidade de vida da gente. É patrimônio da gente e é obrigação da gente zelar por isso aqui, né? Na ponta do lápis, o Seu Paulo investiu cinco reais em materiais para consertar os balanços que estavam quebrados. Esse, aliás, é o brinquedo que os netos mais utilizam aqui na pracinha. A mão de obra saiu de graça, claro. Mas o que não há valor que pague para o Seu Paulo é o reconhecimento que ele vem recebendo nos últimos dias. Para o filho do Seu Paulo, inicialmente, a atitude de consertar os brinquedos pareceu normal. Afinal, ele cresceu vendo o pai trabalhando na serralheria que fica nas proximidades da pracinha. Mas, diante da repercussão positiva através das redes sociais, impossível não sentir orgulho. Eu sou um filho muito orgulhoso pelo pai que eu tenho. A atitude dele não me surpreendeu, né? A gente veio aqui com naturalidade arrumar e acabou se propagando de uma forma bem interessante. A gente ficou bem surpreso. O que tem dentro da nossa família, esses gestos e atitudes, para nós pode ser normal, mas para os outros pode ser o máximo, né? Sobre a denúncia anônima e o fato de quase ter sido confundido com o vândalo, Seu Paulo não se importa. Eu até gostei, sabe por quê? Porque se alguém denunciou, essa pessoa está tão preocupada com a praça quanto eu. Ela está tão preocupada com o vendedor. E aí